Durante cinco encontros, servidores da Câmara e vereadores participaram de palestras sobre diversos temas ligados à administração pública. O último encontro foi com o arquiteto Clerson LaRoyd, que abordou os desafios da acessibilidade urbana e em prédios públicos e a importância de levar em conta o desenho universal. É uma condição que é necessária quando você tem algum tipo de deficiência. Então, isso é importante para as pessoas com deficiência poderem viver na cidade. Só que quando você faz isso e a cidade está propícia para todas as pessoas com deficiência viverem e usarem a cidade, para nós que não temos deficiência, fica extremamente confortável e seguro. E a ferramenta que a gente usa para fazer isso, para conseguir alcançar essa acessibilidade nas cidades, é o desenho universal. E daí eu vou tentar colocar para o público que a gente pode fazer isso como uma política pública, até porque nós estamos em uma Câmara de Vereadores, os vereadores são os representantes dos cidadãos que vivem na cidade, de uma forma das normas e das legislações que existem hoje, que são vigentes, que isso pode ser criado uma política pública, mas principalmente quando a população cobra isso dos seus administradores. O Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos foi a primeira experiência de uma proposta de formação continuada. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Câmara de Vereadores de Itajaí e a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que deverá ter continuidade em 2018. Nós vamos apostar nessa parceria, sim, para o ano que vem, tendo em vista que foi 100% gratuito, toda a despesa paga pela LESC, e o curso não deixou a desejar, segundo o próprio servidor da Câmara. Melhorar a administração pública, capacitar os servidores, tanto é que esse seminário está inserido dentro de um outro projeto, ainda mais abrangente, que se chama Qualifica. E aí o Qualifica, inclusive, tem sistemas de aula em IAD, tem uma série de palestrantes à disposição, e tem um link no site do Qualifica que expõe ali as experiências positivas que ocorreram por vários legislativos espalhados pelo Estado. Então, realmente, está sendo uma experiência muito produtiva, todos da casa estão muito felizes, a administração também está muito satisfeita, e nós esperamos que, ano que vem, retornemos novamente com este mesmo formato e com palestras voltadas ao Poder Legislativo. Mesmo com os temas voltados ao serviço público, o seminário atraiu também pessoas da comunidade, como o gerente comercial Marco Sasso. Ele aprovou a oportunidade de participação e aquisição de conhecimento. Muito bom, porque eu gosto muito da política de maneira em geral. E esse curso deu a oportunidade de a gente conhecer algumas coisas que a gente não tem oportunidade de conhecer. Já que, como eu não sou servidor, a Câmara abriu essa oportunidade das pessoas, dos civis, poder trabalhar e poder fazer esse curso aqui.